Córtex cerebral, impresso em 3D, pode ajudar no reparo de lesões. Esse é o Maravilhas da Tecnologia de hoje. Vem com a gente. Você já imaginou que a impressão 3D pode ser usada para curar o cérebro? Pois é, isso já está sendo feito por um grupo de cientistas da Inglaterra, que criaram um tecido artificial parecido com o córtex cerebral. Essa é a camada mais externa e importante do nosso órgão. Eles usaram células-tronco humanas, que são células especiais que podem se transformar em qualquer outra célula do nosso corpo, e fizeram elas virar células do cérebro. Depois, os pesquisadores utilizaram uma impressora 3D especial para juntar essas células em uma estrutura de duas camadas, igual a do cérebro de verdade. A pesquisa foi publicada na revista Nature Communications no dia 4 de outubro de 2023. Os cientistas explicam que as lesões no cérebro são um problema grave que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Elas podem causar dificuldades de pensar, de se mover, de se comunicar e muitas vezes não têm um tratamento eficaz. Por isso, eles querem encontrar uma forma de consertar o tecido machucado usando o próprio material do paciente. Para testar o método, eles colocaram o tecido artificial no cérebro de ratos e viram que ele se juntou bem com o tecido natural dos animais. Eles também viram que as células artificiais eram capazes de conversar com as células naturais, formando ligações elétricas. E isso significa que o tecido artificial pode funcionar como um córtex cerebral de verdade. Os cientistas dizem que esse é um passo importante para criar materiais que possam copiar a estrutura e a função dos tecidos cerebrais naturais. E tem mais. Os cientistas esperam que isso abra portas para estudar melhor o funcionamento do córtex humano e, no futuro, oferecer esperança para pessoas que sofreram lesões cerebrais. Se você estiver se perguntando como que os cientistas conseguiram fazer tudo isso que a gente falou aqui, fica a explicação. Eles usaram um tipo especial de célula-tronco. Essa célula-tronco é chamada de célula-tronco pluripotente induzida. Essas células são tiradas de células adultas do próprio paciente, como pele, sangue e tudo mais, e são reprogramadas para retornarem ao estado embrionário. Isso significa que elas podem se transformar em qualquer tipo de célula do corpo, inclusive as do cérebro. Para reprogramar as células adultas, os cientistas usaram quatro fatores de transcrição, que são moléculas que controlam a expressão dos genes. Eles colocaram esses fatores nas células adultas, usando vírus modificados. Depois, eles escolheram as células que voltaram ao estado pluripotente e as fizeram virar células do córtex cerebral. Daí, para imprimir o tecido artificial, eles usaram uma técnica chamada de bioimpressão 3D. Essa técnica consiste em usar uma impressora 3D para colocar camadas de biomateriais como células, hidrogéis e fatores de crescimento num padrão definido. Assim, eles conseguiram criar uma estrutura tridimensional que imita a forma e a função do tecido-alvo. Daí, o tecido artificial, criado pelos cientistas, tem cerca de 2 milímetros de diâmetro e 0,2 milímetros de espessura. Ele conta em cerca de 100 mil células por milímetro quadrado e tem dois tipos principais de células. Os neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. E os astrócitos, que são as células que dão suporte aos neurônios. E, naturalmente, temos aqui alguns pontos de alerta que nossos roteiristas aqui do Maravilhas da Tecnologia sempre deixam anotados para vocês. E esses pontos são... O estudo publicado na Nature Communications é um estudo experimental, realizado em ratos. Ainda não foi replicado nem validado por outros pesquisadores. Portanto, os resultados não podem ser generalizados ou aplicados diretamente em humanos. Mais estudos são necessários para confirmar a eficácia e a segurança da técnica de bioimpressão 3D para o reparo de lesões cerebrais em humanos. Segundo ponto. A técnica de bioimpressão 3D ainda é uma tecnologia emergente. Ou seja, tem vários desafios, várias limitações. Por exemplo, a impressão de tecidos complexos e funcionais requer uma alta resolução espacial e temporal, uma boa vascularização e inervação. E também biocompatibilidade, estabilidade dos biomateriais, padronização rigorosa, controle de qualidade, tudo isso. E ainda questões, naturalmente, de legalidade, regulamentações e todo tipo de uso de células-tronco, que é um assunto muito complexo, tanto em regulamentação quanto na execução. Terceiro ponto importante. A técnica de reprogramação celular também é uma tecnologia em desenvolvimento que apresenta alguns riscos, alguns desafios. Como, por exemplo, a introdução de fatores de transcrição nas células, usando os vírus modificados, pode causar mutações indesejadas no DNA da célula. Isso pode levar ao desenvolvimento de tumores, doenças. Além disso, a reprogramação celular pode alterar a expressão dos genes importantes para a identidade e a função das células. Ou seja, isso poderia afetar o desenvolvimento, funcionamento, integração com o tecido hospedeiro. Enfim, tem muita pesquisa para ser feita ainda, tem muita coisa para ser testada ainda, mas desde já, isso é uma maravilha da tecnologia, que pode ajudar bastante muita gente no futuro. O que você achou desse maravilhas aqui? Deixe seu comentário aqui, se inscreva e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.